Bom, voltando um pouquinho sobre o nome personal treinando, nada mais é que um treino personalizado, né? Bom, o que ele faz na verdade? É um profissional da saúde, formado em... Lógico, todo mundo sabe que ele tem uma formação em educação física. Então, ele não só atua, geralmente, ah, personal treinando só em academia, sala de musculação. Não, além de sala de musculação, atua em escola, na área escolar, atua em clubes, atua em parques, atua... Muito legal, agora, uns anos atrás, começou essa procura e essa importância de ter, além de médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, Mas, no caso, não o personal, mas o educador físico, ele entra junto com uma equipe multidisciplinar, uma clínica médica. Hoje em dia, tem vários amigos meus que trabalham em hospitais. Então, o que ele faz no hospital, na verdade? No hospital, ele pode trabalhar com um aluno ou paciente pós-operatório de uma cirurgia bariátrica, né? Lógico, voltar a caminhar devagar. No meu caso, eu escolhi uma área, não escolhi escola, escolhi uma área da academia. E, de que pareça, eu não trabalho só na academia. Hoje em dia, eu trabalho em condomínios, ou nas casas dos alunos. Cheguei em São Paulo, eu trabalhei durante 10 anos. Na época, eles chamavam de spa urbano. Nada mais é que uma clínica sem médico, mas tinha massagens, tinha acupuntura e tinha o pilates. Então, eu segui essa área de, vamos dizer assim, de personal em academia. Hoje em dia, eu trabalho diferente. Lógico, que todo mundo quer ficar bonito, a beleza é importante. Só que hoje eu trabalho com saúde. O que importa pra mim é a qualidade de vida, lesões, aliviar a dor, proteger de futuras lesões. E a estética, ela vem? Ela vem. Mas não é só o meu papel. Aí, o que que entra? São vários fatores, né? O meu papel, ele entra uma dieta com um endócrino ou um médico. Enfim, a nutrição. Mas eu consigo sim, eu consigo lapidar os alunos, os que querem, né? Ficar mais forte, ficar mais definido. Aí, isso depende muito de cada exercício, em específico de cada aluno. Hoje, eu trabalho muito com algumas lesões, trabalho com adolescentes. Trabalho também com mulheres que querem perder um pouco de peso. Tem essas fotos? E consigo, consigo sim. Ah, essa foto aqui, são os amores. Quem acompanha pelo rádio, estamos colocando agora umas imagens que mostram alguns trabalhos do Gustavo aí, alguns alunos dele. Esses são os dois irmãos, moram no Monumbi. E estou com eles há três anos, são os amores, super dedicados e deram resultado. Ah, esse sou eu, no Monumbi também. Esse é um condomínio que eu atendo às cinco da manhã, na aula de pilates. São dois alunos, um casal. Esse é o meu aluno, o Dudu, também no Monumbi. Ele tem 14 anos, ele teve uma lesão no fêmur, por causa do futebol. E o médico dele me ligou, a gente entrou em contato, a gente conversando juntos. Montamos um trabalho junto, eu e o médico dele, super legal isso. Trabalho juntos e hoje ele está super bem. Estou com ele também há dois anos e meio. Ah, comece... o certo é isso, comece aos poucos, né? Não precisa começar correndo. Ah, eu quero ter um corpo igual daquela pessoa, no seu caso. Meu sobrinho. Tudo tem seu tempo, o importante é você começar de forma correta, sem pressa, e seguir várias orientações do professor de educação física. Achei muito interessante essa foto, eu só mandei para vocês. Nada mais é que é uma cartela de remédio, só que sem remédio. Ou seja, o remédio aí, no caso a droga, vamos dizer assim, são o quê? Alteres, a bola de tênis, mostra a importância da arte física, que é um remédio natural.